Meus amores, estou aqui no aplicativo da Shein e vou mostrar pra vocês quatro formas de como vocês encontrar qualquer produto que vocês queiram. Porque eu sei que muitas das vezes a gente se interessa por algum produto, né? Por alguma roupa, algum acessório de alguma blogueira e a gente diz, meu Deus, como é que eu vou pesquisar lá? Como eu vou encontrar? Então, desse jeito, essas quatro formas que vocês utilizarem, vocês vão estar encontrando qualquer produto, sem dúvida alguma. E é isso, vou colocar a gravação de tela pra vocês, passo a passo, como eu vou procurar qualquer produto que eu vou encontrar. E é isso, bora pra o vídeo. Primeiro você vai abrir o aplicativo da Shein e aí vocês vão digitar aqui em cima, em pesquisa, algum produto que vocês queiram. Eu vou digitar aqui vestido rosa e aí vocês vão ver que logo vai aparecer várias opções de vestido. Ó, tem vários vestidos aqui, ó, cor de rosa. E aí você pode digitar o que você quiser que vocês vão encontrar. Primeira forma é essa. Vamos pra segunda forma. Segunda forma, a gente vai digitar o ID do produto. Às vezes você viu algum produto no Instagram de algum blogueira e ela colocou só o ID. E aí você vai digitar o ID aqui também e você vai conseguir encontrar aquele produto específico. Números aqui. Eu clico e logo vai aparecer o que eu tô querendo, que é esse blazer aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, é fácil. Vamos para a nossa terceira forma de encontrar um produto. Você vai clicar aqui nesse ícone dessa câmera. E aí você vai procurar uma foto, carregar uma foto da sua galeria. Tirar do print. E aí com essa foto, ó, gente, essa foto aqui, ó. Essa primeira foto aqui. É a que eu quero, que eu já tinha tirado um print dela. Ó, eu carreguei. E aí o aplicativo ele vai procurar por essas fotos. Vai procurar onde vende tudo. A camisa, a bolsa. Ó, gente, que interessante. E aí eles vão mostrar tudo daquele produto. Vai mostrar blusas pretas, vai mostrar bolsas bem semelhante, bolsas laranjas, sabe? Então, é uma das formas mais interessantes que eu gosto. Vamos para a quarta e última forma de fazer uma pesquisa pra você encontrar. E a nossa última forma é através de filtro. Você vai clicar aqui, gente, em filtro. Vocês vão, vocês têm noção mais ou menos, né? De quanto seria o valor, o tecido, mais ou menos aproximado. Então você vai clicar aqui, ó, roupa feminina. Você vai colocar de acordo com o que você tá procurando. Mais ou menos o tamanho. E o filtro você vão ter noção qual é a cor do produto que você quer. No caso meu seria aquele blaze verde. Aí eu vou colocar também, gente, a faixa, assim, ele tá em torno de duzentos e trinta, duzentos e quarenta reais. Mais ou menos isso, ó. E aí é a faixa de preço mais ou menos que ele tá. Então, feito isso, eu vou lá. E logo aparece aqui, ó, o meu blaze que tá em torno de duzentos e trinta e quatro reais, ó. Como vocês podem ver, isso aqui foi através do filtro. Mas, como eu já falei pra vocês, existem essas quatro maneiras. Você tem que procurar a que você mais com os amores. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!